Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser bem legal porque eu vou customizar mais uma jaqueta Dessa vez não é a minha jaqueta, mas é uma jaqueta de um colega aqui de Americana que eu tenho Ele também tem um canal no Youtube, ele começou agora a fazer uns vídeos com tema mais humor Os vídeos dele são mais de humor, comédia e tudo mais Vou deixar o link aí embaixo caso vocês queiram conferir Seguido no meu conselho, ele também comprou essa jaqueta em um brechó e acreditem Ele pagou 5 reais nessa jaqueta e aí deixando ela mais moderna e tudo mais Com o tecido que ele comprou, que ele acabou ganhando o tecido Então gente, a jaqueta ficou super moderna, bem legal, bem diferente E é um tipo de jaqueta que se você fosse achar em uma loja parecida, você ia pagar no mínimo, no mínimo 150 reais A jaqueta ficou bem legal na minha opinião O Jonathan Lopes, que é o menino que pediu pra fazer a jaqueta, adorou também E é isso, vamos ao tutorial E é isso, vamos lá 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 Tchau, tchau E é isso, vamos lá E é isso, vamos lá Tchau Tchau E é isso, vamos lá